Eu diria que é harmônica, cada um tem seu gosto aqui, mas na verdade, efetivamente, quem, digamos assim, faz um pouquinho de barulho aqui em casa sou eu. O Enzo, de vez em quando pega o teclado para dedilhar, mas ele está, digamos assim, para começar a aprender ainda. E a Milena começou no clarinete, mas ela está um pouquinho, digamos assim, parada, porque tem outras necessidades de adolescente agora. Mas, no geral, o convívio é bem harmonioso, tanto com o gosto musical, quanto com os barulhos que a gente faz eventualmente. Minha carreira na FAB realmente é um sonho de pequeno, que eu sempre quis vestir azul. Demorou um pouquinho, né? Tive que passar por duas forças antes. A única que eu passei foi a Marinha e o Bombeiro. E vim parar aqui na Força Aérea e já me dedico a essa função há mais de 18 anos. E, digamos assim, é um sonho realizado, porque, digamos, ser militar é um sonho, ser músico é uma vocação. Eu venho de família de músicos também. Minha mãe, na adolescência, também tocou saxofone. Então, eu já estava acostumada, né? Só foi a União. Músico-militar. O lado bom é que os militares têm muita disciplina. Eu, particularmente, acho muito bonito ele de farda. Então, assim, são esses detalhes mais femininos mesmo. É disciplina, porque eu sou muito disciplinada. E foi bom casar com um militar, porque ele também tem o seu lado disciplinado. Em casa também, né? Em casa também. Em casa também. A música gosta muito, ela não lembrou. Que é uma música até popular brasileira, como fala assim, o nosso gosto é um pouco mais distinto. Que é aquela... que o refrão fala amor I love you, né? Ah, Marisa Montes. Sim, eu gosto dela. De vez em quando eu lembro da música e mando uns trechinhos para ela. A Dra. Luiz é uma excelente pessoa, muito honesta, muito correta. É um excelente pai, um super marido apaixonado. Defende a nossa família com unhas e dentes. É realmente um exemplo de hombridade, de homem. A música, é claro que ela nos aproximou. Tanto é que foi um concurso para a banda militar, que eu acabei vindo a conhecer o irmão dela e posteriormente ela. E a música faz parte da nossa vida, digamos assim, no cotidiano. A gente sempre está envolvido com alguma coisa de música, seja direto ou indiretamente. Então, tipo assim, a música faz parte do nosso relacionamento, sim, com certeza. A música faz parte do nosso relacionamento, sim, com certeza.